E eu recentemente tive um aprendizado sobre a vulnerabilidade que foi muito forte, assim, de entender o que de verdade é vulnerabilidade. E a gente acredita às vezes, né, eu acreditava às vezes, que a vulnerabilidade é eu falar de uma coisa, um problema, uma coisa muito pessoal, um dilema, alguma coisa assim. E isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é nós sermos capazes de partilhar algo que a gente não sabe qual vai ser o retorno. Eu sei que se eu partilhar um dilema meu da minha vida, uma coisa muito difícil que eu enfrentei, eu sei que aquilo ali vai ter um retorno legal. Eu sei que as pessoas vão ficar, nossa, inspiradas e tudo mais, sabe? Vão ficar emocionadas, inspiradas por aquilo ali. Eu já tenho uma expectativa do retorno, eu já imagino qual vai ser. Agora, quando eu falo uma coisa que, pra mim, dentro de mim, ainda me causa dor, constrangimento, tudo isso, aí sim eu tô sendo vulnerável. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras, que pessoas que estão hackeando esse grande sistema, essa grande prisão aí da Matrix, e hoje vivem vidas mais livres e alinhadas com aquilo que é mais importante, com seus valores. O convidado de hoje é o Cadu Kassau, que já esteve aqui no podcast, tá? Vocês até podem dar uma olhada na primeira conversa que a gente teve, e ele virou um irmão de jornada, um cara que eu admiro demais, que vem transformando a vida de uma galera, inspirando muitas pessoas aí com seus programas, com seu conteúdo de muita qualidade. O Cadu hoje, ele transita em vários temas, desde espiritualidade, autoconhecimento, sexualidade, que ele tá falando também bastante agora. E ele se tornou um grande facilitador de liberdade, facilitador de coragem, e ninguém melhor do que ele pra falar sobre o poder da vulnerabilidade, que é esse local aí onde a gente começa a reagir a partir do coração, de forma transparente, muita confiança, né? Quando a gente fala de coragem, ela é 100% inerente à vulnerabilidade, né? Então, um alimenta o outro, e a vulnerabilidade, ela tem vários mitos, né? E a gente vai desconstruir isso tudo aqui nesse bate-papo muito gostoso, informal, de boas. Então, se você quer entender como que você pode se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais verdadeira, e você conseguir expressar pro mundo a sua verdade a partir do coração, a partir de um lugar de autenticidade real, vem com a gente nesse bate-papo que você não vai se arrepender. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, assina o podcast pra que você não perca nenhuma conversa aí no futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro talk! Galera, bem-vindos aqui a mais uma edição do Life Hacker Talks, ao vivo aqui com o meu irmão Cadu Kassau, obrigado, meu rei, pela presença, e obrigado aí pela proposta que você fez também pra gente iniciar de uma maneira diferente aqui o podcast, né? Então, ó, o palco é seu, por favor, nos guie aí. Massa, obrigado, Ea, valeu pelo convite, justamente pra gente poder falar um pouquinho mais sobre vulnerabilidade, sobre o poder dessa ferramenta emocional, essa característica que todos nós devemos desenvolver um pouco mais, eu gostaria de iniciar esse papo aqui com a gente fazendo uma respiração, uma pequena meditação juntos, pra quem tá escutando através do podcast, bom, se você estiver dirigindo, não faça, se você estiver operando maquinário pesado, também não faça, mas se você estiver em algum lugar, eu entendo que muitas vezes a gente tá cozinhando, limpando casa e tudo mais, se dê a oportunidade de você sentar um pouquinho e entrar nessa mesma sintonia com a gente aqui nesse momento. Então, eu vou pedir que todos sentem com a coluna ereta, se você está de pé, se você está deitado, se senta, pode fechar os olhos, respirando profundamente pelo nariz, e soltando pelo nariz. E sinta como se no seu corpo houvesse uma linha que entra pelo topo da sua cabeça e sai pela base da sua coluna e mantém o seu corpo firme, ereto e alinhado, mas sem tensão. E vamos sintonizar agora, respirando em quatro tempos, então inspire fundo, solta tudo, e vamos juntos, inspirando pelo nariz, dois, três, quatro, segura o ar, dois, três, quatro, solta, dois, três, quatro, segura sem ar, dois, três, quatro, inspira, dois, três, quatro, segura, dois, três, quatro, segura, dois, três, quatro, segura, dois, três, quatro, inspira, segura, dois, três, quatro, Solta. Segura a senhora. Mais um beijo. Segura. Solta. Segura. Pode respirar novamente. Sente o seu corpo. Sente o seu coração batendo. Talvez um pouquinho mais forte agora. Mantenha sua atenção nessa sensação do peito, da pressão, do coração, das costelas se expandindo e contraindo a cada respiração. Possamos nos manter dessa forma, com o coração todo sintonizado, na presença do corpo e abertos para ouvir novos conhecimentos, novas sabedorias, fazer nossas perguntas sem ter vergonha de partilhar aquilo que pensamos. E juntos nessa caminhada de eterno crescimento. Quando vocês se sentirem à vontade, podem abrir os olhos. E pouco a pouco, voltando aqui, a gente iniciar essa conversa. Obrigado. Valeu. Pô, muito bom. Oficialmente... Oficialmente, primeira meditação aqui no podcast, cara. Obrigado. Obrigado, Cadu. Muito especial, muito especial. Eu acho que é muito importante você... Você propôs isso. Eu falei, cara, perfeito. Porque se a gente vai falar de vulnerabilidade, se a gente vai falar de um lugar do coração, nada melhor do que começar conectando com essa energia, com essa vibração. Então, obrigado por ter trabalhado bem a base para a gente fazer uma troca muito especial. Tamo junto, tamo junto. Então, Cadu, para quem ainda não conhece, assim, quem é o Cadu, né? Como que você descreveria rapidamente esse ser aí de luz? Cara, hoje eu me considero um facilitador da liberdade, facilitador da coragem, da fluidez. Há muito tempo eu busquei títulos. Como que eu respondo essa pergunta? Dentro do que eu faço, né? Mas o que eu vejo que eu mais tenho feito, até com os meus alunos, no meu curso, no meu conteúdo, é ser esse peixezinho, assim, de curiosidade, de facilitação, de uma nova forma de viver, uma nova forma de levar a vida, uma nova forma de lidar consigo mesmo, com as questões fora de nós. E é isso que eu tenho feito. Facilitando o fluxo. Porra, amei. Facilitador de fluxo, facilitador de liberdade. Excelente, excelente, da coragem. E falando de coragem, eu acho que, em relação ao tema, né, vulnerabilidade, é uma das coisas onde a gente demonstra mais coragem, né? E a coragem, ela vai muito junto da vulnerabilidade, porque é difícil ter momentos reais de coragem onde você não se mostra vulnerável, né? Me fala, assim, momentos de coragem que você teve, ou os momentos onde você se sentiu mais corajoso, onde a vulnerabilidade, ela teve um papel importante. Eu acredito que os relacionamentos são excelentes escolas pra isso, né? As minhas relações, você... Falar o que você sente de verdade pra aquela pessoa. E eu recentemente tive um aprendizado sobre a vulnerabilidade, que foi muito forte, assim, de entender o que de verdade é vulnerabilidade. E a gente acredita, às vezes, né? Eu acreditava, às vezes, que a vulnerabilidade é eu falar de uma coisa, um problema, uma coisa muito pessoal, um dilema, alguma coisa assim. E isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é nós sermos capazes de partilhar algo que a gente não sabe qual vai ser o retorno. Então, eu sei que se eu partilhar um dilema meu da minha vida, uma coisa muito difícil que eu enfrentei, eu sei que quando ele vai ter um retorno legal, eu sei que as pessoas vão ficar, nossa, inspiradas e tudo mais, sabe? Vão ficar emocionadas, inspiradas por aquilo ali. Eu já tenho uma expectativa do retorno, eu já imagino qual vai ser. Agora, quando eu falo uma coisa que, pra mim, dentro de mim, ainda me causa dor, constrangimento, tudo isso, aí, sim, eu tô sendo vulnerável, entendeu? Eu tô me botando no lugar de estar desconfortável. Total. E eu acho que nas relações, às vezes, a gente falar, sabe? O que tá sentindo com a nossa parceira, os nossos medos do negócio, do projeto, da carreira, da vida, sabe? E ter esse medo, às vezes, de, talvez, com o seu parceiro, você... Pô, será que ela vai perder essa admiração por mim? Será que ela... Encantamento? Várias outras coisas, né? A gente pode botar isso em xeque, às vezes, numa relação. E é uma excelente forma de começar a praticar isso. Na minha última relação, graças a Deus, foi muito presente, foi uma excelente escola pra mim, nesse sentido de criar uma conexão verdadeira, real, profunda e vulnerável entre duas pessoas. E é algo que eu comecei, por conta dessa relação, comecei a trazer mais pro meu negócio. De ver a beleza disso. De ver a beleza de eu, pô, mostrar quem eu sou, e em todas as minhas facetas. E como que isso acaba ressonando com outras pessoas, delas se empoderarem dela a fazer a mesma coisa. Sabe? Outros colegas de negócio, ou pessoas, alunos, enfim. É muito bonito ver isso, esse desabrochar, né? Que, na verdade, pô, é um desabrochar. A pétala é a parte mais frágil da planta. É. Então, é um desabrochar de todos nós. E acaba que a pétala é a parte mais frágil da planta e a mais bonita. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, é muito bom você falar isso, porque eu acho que tem muita confusão, né? Porque hoje em dia, ainda mais quem tá se aventurando nos negócios online, na criação de conteúdo, a galera fala muito de vulnerabilidade pra falar de autenticidade. E fala muito que tem o mito da vulnerabilidade de que é expor tudo da vida, né? Que é expor os maiores segredos, expor o momento depilando a virilha, que nem a Breni fala no documentário. E não é isso. É exatamente o que você falou, de você expor coisas onde você não tem controle sobre o que vai gerar de reação no outro, né? E isso é verdadeira vulnerabilidade. E no relacionamento, sem dúvida, porque não tem como você antecipar ou controlar, né? Como que o outro vai reagir em função do que você... Quando você realmente traz a sua verdade e não joga apenas aquela máscara que você sabe qual vai ser a reação, né? Porque durante, na minha vida também, durante muitos anos, principalmente na época da CLT corporativa e tal, eu jogava muito bem o jogo das máscaras. Eu tinha uma máscara pro trabalho, eu tinha uma máscara pra minha companheira, eu tinha uma máscara pros meus amigos da zoação, eu tinha uma máscara pra família. E aí era muito conveniente trazer a máscara pro momento relevante pra gerar a melhor apreciação do outro lado. A máscara do Instagram, com fotos maravilhosas de viagem e tal. E acaba que no final você vai vivendo esse jogo, mas só que você não vai vivendo jogo nenhum, né? Você não vive de verdade. Você só fica em relacionamentos ou trocas superficiais. E quando você se expõe de maneira vulnerável e verdadeira, você consegue ter trocas muito significativas, né? E falando dessas trocas significativas, você começou a viver a partir do momento que você entrou nessa vibração mais transparente. Como é que foi isso? Foi de um dia pro outro? Foi uma construção? Ainda tá sendo? Me conta um pouquinho do processo pra quem tá aí querendo ser mais vulnerável. Ainda tá sendo. E eu acho que isso é um processo eterno. Até o fim da vida. Porque, na verdade, como até a Brine Brown fala no documentário dela, né? Ou, se não me engano, o nome do livro dela, que é Coragem para Ser Imperfeito, ou alguma coisa assim, uma coisa da coragem. A coragem, ela é um caminho, ela é fundamental para a vulnerabilidade. Então, quer dizer, estar vulnerável é imprescindível. Não, ele não quer dizer isso, né? Mas eu falo que a coragem é o caminho da liberdade. Então, ser vulnerável é imprescindível para a liberdade também. E todas as liberdades. Liberdade de ser quem somos, liberdade de crescer, liberdade de ter seu próprio negócio, tudo isso vai exigir coragem e vulnerabilidade de você. E a vulnerabilidade é isso, de eu não saber qual vai ser o resultado desse movimento, dessa ação, dessa fala, qualquer coisa que seja. E pra mim, eu acho que tá sendo ainda, pra mim vai ser, porque constantemente, diariamente, semanalmente, dependendo do ciclo do momento de vida que eu tô vivendo, eu serei presenteado pelo universo, pela vida, com novas oportunidades de eu revisitar os meus medos. Os medos que eu tenho já enraizados em mim, os novos medos. Então, constantemente, tenho a oportunidade de eu ter que desenvolver a coragem dentro de mim novamente. E, consequentemente, a vulnerabilidade. Pra mim, esse ano, um desafio foi contratar pessoas pra trabalhar comigo. E ter novas responsabilidades. Coisas que eu evitava já há algum tempo. Ah, não, quero trabalhar sozinho, eu poder não ter ninguém dependendo de mim e tudo mais. Mas foi um passo com medo, foi um passo de crescimento, que exigiu da minha coragem, me botou vulnerável, porque eu não sei qual vai ser o retorno daquilo. E eu fiz até questão de partilhar esse processo. É... Porque... Eu sei que... Porque todas as histórias, né? Como que as histórias empoderam as outras pessoas? Não é pela história em si, ou pelo aprendizado da história. Mas pelas emoções sentidas ali. E as emoções são todas as mesmas. Pra todo mundo. Então, é por isso que a gente, escutando como o outro se sente, ou se sentiu, diante de uma eternada situação, aquilo ali se conecta com a gente numa outra, num outro contexto totalmente diferente. E aí a gente começa a ter oportunidade de aprender com o outro, como se aprendesse com um livro. Vendo a vida de uma outra pessoa e tendo a oportunidade de nos colocar aos pés dela, nos sapatos dela. Não te pede, não te pede dela. Então... É... É muito belo. Eu vi que você também recentemente fez um post muito bonito. Estava na Cachoeira falando sobre... Sobre... Ah, querer ser sempre o melhor e tudo mais. Pô, você tocou um monte de gente assim, sabe? Muito mais pessoas assim. É muito massa, cara. E é duro fazer isso. Porque às vezes a gente, a gente que é criador de conteúdo ou dono de negócio, alguma coisa... E aí, será que... Pô, a galera não vai... O cara tinha uma imagem em mim, aquilo ali vai ser desconstrido, que nem eu fiz um vídeo também falando que eu queria passar a perna no indiano quando eu tava lá na Índia. O cara, pô, vai desconstrido aquela coisa toda. E... E não. Tipo, na verdade, tu só mostra que você é humano. E que se você teve essa oportunidade de aprendizado, de... Sabe? De se perceber, de aprender com esse processo, ele também pode. Dentro do contexto dele, dentro da história dele, dentro dos processos que ele tá vivendo. Mas essa que é a beleza de ser eternamente vulnerável, né? Total. Cara, e como... Como a coragem, ela é fundamental pra isso. Porque coragem é agir do coração. E quando você age do coração, é um outro patamar de decisões ou de combustíveis, né? Porque quando você age da mente, você tem certo nível de combustível e tudo é estruturado, organizado, pensando num retorno específico. Agir do coração não é um processo linear, né? Você ouve intuição, você segue instintos, você dança com a sincronicidade. Então, eu lembro que no momento onde eu pedi demissão, né? Que eu tive que mudar e tive que me desafiar, foi uma ação que, na época, eu não tinha sabedoria pra identificar, mas foi uma ação do coração total. Porque eu não fazia ideia do que que ia ser. Nunca tinha empreendido. Nunca... Não tinha um roadmap estruturado imperfeito. Tinha planejamento. Tinha coisas pra minimizar os meus medos, que eram muito grandes. Medo do julgamento. Medo do fracasso. Medo de não ter dinheiro. Medo de me arrepender. Então, era muito medo. Era medo atrás de medo. Só que o desejo do coração de viver minha verdade, de viver minha liberdade, de viver meus valores, de viver coisas significativas, né? De reconectar com aquilo que eu já havia esquecido desde criança. Na criança, a gente é muito espontâneo e vive muito a partir desse lugar aqui. Mas a gente vai criando essas camadas de cebola nessas cascas aí que a gente vai se afastando. E eu acho que um dos grandes problemas é o medo, né? Quando você vibra na sintonia do medo, da escassez, da ansiedade de ficar vivendo todas as possíveis ilusões do futuro negativas, né? E se der errado? Quando eu fizer merda? E você vive nesse mundo de medos que se você não tem consciência pra botar luz e entender que às vezes esse medo não passa de uma breve ilusão, você não consegue sair, né? Dessa vibração. Mas os medos existem e eles são importantes também, né? Sem dúvida. Eu queria saber de ti, hoje, qual tem sido o seu maior medo? Meu maior medo hoje? Acho que é um medo que já vem comigo já há algum tempinho. Que é o medo de não dar conta. É o medo de... Nossa, tô me supercarregando e caramba, é um monte de coisa pra fazer. e aí tu vai vendo o tamanho de de suas visões, de seus projetos, né? Que você quer construir, que você quer fazer. E parece tão distante, né? Às vezes a gente falha por não perceber que tudo é feito de passos, né? Quebrar, 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 desmissar, desmissar, desmissar. Pode ser um pequeno bloquinho que possa ser feito com facilidade ou com o mínimo esforço e dali tu vai galgando, né? Às vezes a gente fica muito tendo a ideia, tendo a visão e acho que não vai dar conta. Então, às vezes, esse é o medo meu. Mas graças a... A beleza também é que agora, tendo pessoas comigo, né? Tendo pessoas trabalhando comigo, aí tu tem mais gás ainda porque as pessoas te ajudam e você quer ajudar elas também e elas te cobram, enfim. Aí gera uma outra dinâmica, né? De trabalho, não só eu sozinho, né? E tem sido um processo bem interessante, cara. Tem sido um processo bem legal mesmo. E a vulnerabilidade nunca é um processo individual sozinho, né? De agora eu vou ser vulnerável comigo mesmo ou vou praticar a vulnerabilidade tipo no meu ritual matinal sozinho sem conectar com ninguém. Não rola muito isso, né? A vulnerabilidade exige a troca, né? Você se apresentar vulnerável pro outro, né? E quem você acredita que possam ser as pessoas mais difíceis de você se apresentar vulnerável? É no trabalho? É no relacionamento? Como você comentou? Ou outros? O que você acha? Eu não sei te dizer isso. Eu acho que eu não tenho uma pessoa que eu sinta isso. Acho que um pouco, talvez... Mas assim, é pouco. É com pares de trabalho, né? Então, com outros colegas, outros criadores, outras alguma coisa assim. Às vezes a gente fica em algum lugar assim com um pouco de uma impressão de que não preciso também partilhar aquilo que eu sei, alguma coisa, né? Não posso falar não sei, alguma coisa do tipo. Então, eventualmente, isso acontece nesse lugar, mas é raro. E eu falo isso até pra pessoas que eu conheci recentemente, que eu falo assim, hoje em dia eu não tenho mais tempo, não tenho mais tempo nem interesse de eu criar uma relação que não seja profunda. Com qualquer pessoa. Essa é a pessoa que eu vou conhecer durante um dia. Mas eu quero ter conversas que são significativas. Eu quero entender quem você é, pra onde você veio, pra onde você vai. E eu falo que, enfim, o meu caminho de espiritualidade foi através das viagens, mas foi através das pessoas que eu conheci nas viagens. Pouco importa onde eu tava, mas eu tava aberto pra conhecer as pessoas de verdade. e querer saber quem elas são de verdade também. E você me conheceu muito rápido, a gente fez uma amizade muito rápido, online. Eu sou um cara muito aberto, por natureza. Sempre fui. Tenho um mix de inocência, com ignorância, com inconsequência, com tudo isso junto, que me permite ser assim, mas com confiança também. E com eu achar que, cara, pra quê? Não tem nada. Pra que você quer me fazer raro? Ninguém quer me fazer mal. Eu começo a olhar pras pessoas mais ou menos dessa forma. Em alguns lugares foi mais difícil. Andando na rua do Marrocos, ou na Índia e tal. A galera te puxando pelo braço, querendo vender um milhão de coisas, eu fico um pouco mais receoso ali de não, todo mundo é bonzinho. Mas quando eu tô conhecendo alguém, eu me abro muito rápido. E eu cavo essas trocas. É muito curioso, quem me conhece já ouviu, a pessoa se pegar e uma hora de conversa tá falando de coisas profundas da vida dela, falando de coisas, dilemas da vida dela. E ela fala assim, caraca, eu não converso com isso com ninguém. Alguém não tem esse poder aí de deixar as pessoas à vontade de fazer a dor de hoje. Mas, eu busco, eu me ponho no vulnerável sempre a gente se expor primeiro pra que o outro se sinta à vontade também. Então, eu gosto de criar essas relações assim com qualquer pessoa, cara. Não importa quem. Eu busco criar relações dessa forma, sabe? Justamente por isso, sabe? Priorizar meu tempo. Priorizar o meu tempo e o tempo da outra pessoa também. E, às vezes, até de querer inspirar que ela tenha novas relações assim. Uma busca de conhecer pessoas dessa forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas se abrem pra você porque, infelizmente, temos poucas pessoas hoje em dia com esse tipo de atitude e essa abertura, né? Porque tá todo mundo navegando com a máscara, né, cara? Então, é quando dois homens ou um grupo de homens para pra falar sobre masculinidade porque, pô, falar com a galera do futebol ou a galera que, pô, vai pra night, a galera, né, da zoação chegar e falar sobre um assunto mais sensível ou falar sobre algo que pode ser considerado e-e-e-e, né, né, né? Tipo, a gente não tem tantos espaços assim, né? E, às vezes, dentro de casa também não tem, né? Com os pais não tem pra falar de sexualidade, né? Então, tem tantos tabus, tantas crenças que as pessoas acabam vivendo só no... nas conversas superficiais, nos relacionamentos superficiais e quando encontram alguém que tá ali de peito aberto, é até diferente. E elas, naturalmente, voltam a ser o que elas são, que é conexão, que é verdade, confiança. E você falou a palavra confiança, eu acho que é uma das maiores palavras, assim, dentro desse assunto, vulnerabilidade. Não existe vulnerabilidade sem confiar, né? Sem confiar no processo, sem confiar no outro. e quando eu te perguntei sobre quem você acredita que seja mais desafiador, né? Ter essa troca, você falou de colegas de trabalho, concordo total. Eu acho que, também, o estilo de liderança que a gente tem, teilorista, né? Do comando e controle, do chefe que tem a resposta de tudo e o chefe que é o resolvador de todos os problemas e tal, ainda existem muitos líderes, principalmente nas grandes empresas com essa mentalidade. E aí, pra esse cara se mostrar vulnerável pra equipe, porque a equipe, o clima de confiança é tão merda, né? A confiança tá tão frágil dentro das relações no trabalho que é todo mundo achando que vai passar o tapete no outro, jogo político pra caramba e tal. E aí, vulnerabilidade é a última coisa que a galera quer falar, né? Amor na empresa, ninguém fala essa palavra amor, né? Tipo, acha que vai ser assédio e não pode falar na frente do RH, né? Então, assim, confiança, sem dúvida, eu acho, você tocou no ponto perfeito. E confiar, quando você talvez tenha tentado confiar no início e a confiança foi quebrada algumas vezes, talvez seja mais difícil. Mas alguém, eu acho que, trouxe uma pergunta nesse sentido de uma quebra de confiança há um tempo ou de um ressentimento antigo ou de um problema que teve há um tempo atrás e aí deixou de ser vulnerável porque teve um trauma ou teve um problema. E como voltar a ser vulnerável, né? Quando você tem uma tentativa falha, né? O que você acredita que possa fazer? Legal. Antes da gente entrar nesse assunto, tem uma coisinha que eu queria adicionar a isso. A pessoa fala do entente de trabalho, dos ambientes em geral, né? A gente estranhar, conhecer pessoas vulneráveis. E isso é uma... Eu tenho tomado recentemente, assim, como um pouco mais de compromisso, um pouco mais de missão, eu poder tocar um pouco mais nessas pessoas, um pouco mais nessas causas. que a gente tem... A maioria das pessoas, cara, tem andado na vida como se estivesse com uma armadura, tentando se proteger da vida. Se proteger das pessoas, se proteger das circunstâncias, o tempo todo na guarda, com a guarda alta, o tempo todo tá se defendendo. E você vê isso olhando... Você vê isso em dez minutos de andar na rua olhando pra cara das pessoas. E isso é muito triste, e muito... não sei nem qual é a outra palavra pra descrever. Mas eu tenho pessoas muito próximas que são assim, que o que é isso do que senão é uma completa não confiança na vida. Não estamos falando de confiar no outro, ou confiar no desconhecido. Mas uma não confiança na vida. De entender que as coisas estão todas acontecendo por uma determinada razão, tem causa e efeito, é um processo, enfim. Então, pra isso, eu preciso me defender o tempo todo, porque eu não sei o que vai acontecer. E tudo aquilo que eu não sei que vai acontecer, eu quero me defender, porque tá fora do meu controle. e eu acho que não é por aí. Isso aí não dá paz pra ninguém, não dá entregas reais, trocas reais, e consequentemente nenhum crescimento pra ninguém. E que nem aí agora, respondendo a sua pergunta, e até de uma outra menina que comentou aqui embaixo, falando sobre como ser então vulnerável, né, lidar com isso, com uma pessoa que não tem dificuldades, como não assustar ninguém, né, ou conseguir esgatar isso de novo, olha, se você se relacionar com uma pessoa, se for conhecer uma pessoa que a pessoa não tá disposta a receber você de peito aberto, então não é essa pessoa, talvez essa pessoa não esteja pronta pra ter esse tipo de relação, seja amorosa ou não. Entendeu? E não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa que você não pode confiar, coisa do tipo, ela simplesmente ainda não teve oportunidade de lidar com os processos dela. e aí tem a... cabe você, né, se você quer participar desse processo a essa pessoa ou não, né, se você quer fazer parte dessa história ou não. Mas, pra quem já teve algum trauma, eu recente conheci pessoas assim, eu acho que começa com uma autoaceitação de... tudo isso começa com auto-observação e auto-aceitação. Observando como estou, aceitando como estou nesse momento para que então me permita mudar, me permita ser algo diferente. E quem já viveu algum tipo de trauma de amor ou, sei lá, uma... ser muito sincerão e espantar as pessoas à sua volta ou não ser aprovado no emprego, ser demitido, alguma coisa do tipo, né. Existem milhões de caminhos. Existem infinitas oportunidades na sua frente. Se por aqui não está fluindo, tem outros. Existem vários rios para desembocar nesse ano. Um monte de rio diferente. Trilha um outro. E vai... fluindo. Perfeito. É isso, entendeu? É fluir, deixar fluir, cara. Sem dúvida. Às vezes a gente não entende o poder do movimento, né. A gente fica só na armadura, né. Travado, né. Cara não emburrada, só vivendo no pensamento, esquecendo de estar ali, pisando no chão onde está, né. E... É, as pessoas... A dificuldade, né, que as pessoas têm. Todos os exercícios que você faz, assim, é sempre interessante quando tem essa dinâmica, né, de parar e olhar no olho das pessoas e como algumas pessoas não conseguem. Simplesmente não conseguem. É porque essa desconexão está tão grande que a pessoa... Ela tem um breve momento de conexão e ela já acha tão desconfortável, tão estranho aquilo dali, que ela foge novamente buscando aquela máscara, aquele lugar de... de auto-proteção, né, de preservação e... Eu quero fazer uma resposta de um exercício também. Claro. Não pra gente fazer agora, mas pra quem estiver aí escutando, depois pra gente terminar a live, se você tiver uma parceira, um parceiro, um irmão, uma irmã, alguma coisa, tem uma meditação chamada Trataka, que ela é praticada até do pessoal aqui. Praticar Tantra também, estudo Tantra. E é uma meditação que você simplesmente senta um de frente pro outro, pernas cruzadas em postura de meditação, e com os olhos assim, que nem os meus estão agora, tipo, relaxados, né. Você não tá assim, com os olhos relaxados. Você põe a luz bem embaixo, né. Uma luz que dê pra você enxergar o rosto da pessoa, mas não uma luz intensa, né, o quarto todo aceso. E... Põe uma música leve, assim, alguma coisa no fundo tocando, e põe embaixo também. E se mantém olhando, cada um pro olho esquerdo do outro. Então vai ficar cruzado, né. Você vai tá olhando pro meu olho esquerdo, eu vou tá olhando pro seu olho esquerdo. E se mantém assim por tempo indeterminado. O lado esquerdo, né, o nosso lado esquerdo do corpo físico é o nosso lado feminino, né. Então o lado receptivo. Então... Essa meditação, você possivelmente... Ah, sim. E se mantém... Essa é a parte mais difícil. Se mantém o máximo de tempo que você conseguir sem piscar. O olho vai começar a lacrimejar, vai coçar um milhão de coisas, mas se mantém assim, sem piscar, e aí você vai começar a ver o rosto da pessoa mudando de forma. Sem inevitável. Começar a vir mudando de forma, mudando de coisas e tal. E aí você pode... Enfim, né. Eu gosto de pensar, eu costumo ver nas minhas trocas coisas que eu tô vendo que tá além das minhas projeções. Eu tô vendo ali o que tá além do que eu enxergo. Eu olho pra você, eu vejo uma figura e tem um milhão de imagens e conceitos e ideias sobre quem é essa figura. E quando eu tô vendo ali o seu rosto mudar, eu vejo outras figuras, vejo outras coisas. E isso faz eu questionar o que é que eu enxergo. e todas as outras faces que você possui. Então, isso é um exercício muito forte. Se fazer em casal, então, é muito especial. Homem e mulher. Mas você pode também fazer com colegas e tal. E começar a desconstruir esse desconforto de olhar no olho e de se abrir. Porque a pessoa também tá te vendo. E tá vendo além daquilo que você mostra, às vezes. Então, é bem interessante. Obrigado. Depois façam stories aí, alguma coisa, pra galera depois comentar o que aconteceu. Quando eles praticaram. Muito bom. Pô, excelente. Muito bom. Simples, né? Uma coisa... É um tipo de experiência... É o que a gente tava falando. Experiências significativas, né? Que, às vezes, a gente não encontra muito. E você tem à sua disposição um belo convite aí pra fazer. Obrigado, Cadu. Valeu. E complementando o que você tinha falado também em relação ao passado, né? Você falou muito de auto-observação, aceitação. Mas eu acho que, em complemento também, é legal pensar em perdão total. Perdão a si mesmo e perdão ao outro. Caso tenha sido uma troca difícil, né? Perdão é uma das ferramentas mais poderosas de todas. De todas. Todas. Então, se teve um momento ruim no passado, né? Que causou um trauma e te impediu de voltar a ser vulnerável. Se perdoe, perdoe o outro, perdoe o contexto, né? Isso te levou a dores, né? Provavelmente. A dor é inevitável. O sofrimento tá aí até hoje. Então, deixe o sofrimento passar, né? E segue em frente, confiando em outras pessoas ou confiando novamente nessa pessoa. Eu vi uma analogia à confiança que eu achei muito interessante também. Que a confiança é como se fosse um prato de porcelana. Você pode quebrar uma vez. E você pode remendar, recolar, né? Até rola e vai tá tudo bem. Só que se você continuar quebrando a confiança, os remendos vão ficando mais difíceis e chega um momento que vira tudo pó, né? Não dá mais pra grudar, colar as coisas. Então, se quebrou uma vez, dá pra colar novamente. Só que fique mais atento, porque de repente não é aquele caminho, não é aquela pessoa e não faz sentido você gastar tanta energia e ficar vibrando de uma forma tão negativa ali com aquela pessoa. Mas aí tem uma outra história aí com a porcelana também que é muito interessante. Mano, mano. No Japão... Não sei se é no Japão ou na China, acho que é no Japão. Tem um tipo de artesanato, um tipo de arte que é feito com cerâmica que eles fazem, né? Bules de chá, fazem xícaras, fazem determinadas porcelanas, cerâmicas e eles quebram de propósito e depois grudam tudo com ouro líquido. E aí fica a porcelana toda quebrada com ouro. E aquilo ali é uma forma também de mostrar quando algo é reconstruído, na verdade, se torna algo novo. Tô sentindo uns arrepios no corpo quando eu tô falando isso. É... E é isso. Às vezes a gente fica com essa coisa... Porque na verdade a gente começa a criar traumas, né? No lugar de realmente perdoar, como você falou, perdoar de verdade, a compaixão é a polaridade mais sublime do amor. É o amor expresso na sua potência máxima. É a compaixão e perdão. Que é o que Jesus veio aqui fazer, né? Mostrar o poder do perdão e da compaixão por todos os outros. Só que o ferido que machucaram, né? Então... A gente tem a oportunidade... Cara, a gente tem a oportunidade de sentir isso. É algo divino. É divino. Sabe? E a gente se lembrar do poder desse sentimento, né? Dentro da gente. Na verdade, quando a gente tá perdoando o outro, não é nada sobre o outro. É sobre você poder se livrar de um sentimento, curar o sentimento, transformar isso em algo realmente sublime, dentro de si. E... Muito forte. É muito forte. E o quanto a isso do... Do construir algo novo através da quebra, através da fratura, né? É isso. Quando aquilo ali se reestrutura, se for escolhido ser feito isso, aquilo não é mais do que era antes. Aquilo é algo novo. E é preciso ter esse olhar. Acho que aquilo ali é algo novo agora. Aquela relação, aquela oportunidade, aquela troca com aquelas pessoas em qualquer que seja coisa. Então... Bom... Existe ouro ali, né? Justamente porque vocês decidiram se curar, decidiram se perdoar. Olha aí o ouro aí. O amor sublime dentro de uma relação. Perfeito. Fenomenal. É verdade. Essa... Eu não sei se... Você até compartilhou comigo essa história, mas eu tô ligado e é muito bonito nisso, né? Porque no Japão você aprende tanta coisa, essa atenção aos detalhes, essa sensibilidade que eles têm, essa sabedoria oriental japonesa. Porque, assim, lá eu aprendi muita coisa nos períodos que eu fiquei, mas a mais significativa de todas foi o Ikigai, né? Que... Você aprendeu lá? Tatuar. Então, o Ikigai eu conheci lá, né? Porque o Ikigai vem de uma ilhazinha, lá em Okinawa, né? No sul do Japão. Não sei se todo mundo tá familiarizado aí, mas o Ikigai, ele é um conceito, é uma filosofia, né? Que diz que todos nós temos o Ikigai. E o Ikigai é a interseção, é a união do que a gente ama fazer, com o que a gente faz bem, com o que o mundo precisa e uma forma de ganhar dinheiro com isso. Então, pra mim, é uma das mais simples e lindas formas de você buscar uma direção de propósito, uma direção de projeto, uma direção de iniciativas que você escolha se envolver, né? Que você tenha muito mais chances de se sentir realizado, né? E ter uma vida significativa. E lá no Japão, os caras não estão de bobeira, porque o Ikigai é considerado uma zona azul, né? São cinco zonas no mundo, né? Com uma maior concentração de centenários. Então, sabedoria os caras têm, né? De alguma coisa. Então, sem dúvida, essa história do Japão é muito linda mesmo. É muito especial. Esse ano eu tenho me aprofundado bastante, tenho estudado bastante o taoísmo, né? Eu tomei como uma linha filosófica, assim, que é a minha favorita. E me frustrou um pouquinho da origem, porque eu acabei conhecendo um pessoal que é sacerdote taoísta, e eles trazem uma visão muito religiosa, assim, de ritos, incorporações, coisas muito místicas, assim, que eu não sabia nem que existia, porque a gente escuta do taoísmo, assim, coisas mais filosóficas, né? E parece que o taoísmo, antigamente, milênios atrás, né? Antes de Lao Tse, Lao Tse, parece que é uma das três grandes figuras do taoísmo, mas não é nem a mais importante. O taoísmo, ele era mais religioso, ele era mais simbólico, assim, sabe? Com deuses, com figuras, assim. E aí, com a migração do budismo para a China, né? E rolou ali um secretismo religioso, essas religiões foram misturadas e criou-se o taoísmo mais filosófico, que é o que a gente escuta mais falar aqui no Ocidente. O taoísmo tradicional, ele se ramificou, e existe bastante em Taiwan, que é a ilha, né? Nem é mais China. Mas existem bastante algumas partes da China. E também criou-se o Zen Budismo, que é a religião predominante lá no Japão, e o Shintoísmo, que é a religião mais mística, assim, que é bastante presente no Japão. Aqueles templos, aquela coisa vermelha, com as lanternas e tal, que faz parte do Shinto. E tanto no Shintoísmo, como no taoísmo mais tradicional, todo o conhecimento vem da observação da natureza. observação do que é, do que está todo o tempo acontecendo à nossa volta, como as coisas estão fluindo, quais são os processos, como que o lago se cria, as montanhas nascem e tudo isso. E o que a gente pode olhar para fora da gente e perceber daquilo que acontece dentro da gente, internamente, emocionalmente. Porque não tem a menor diferença. Se a gente parar prestando atenção para quem já leu, sei lá, o Ixin, por exemplo, o livro das Mutações, é um livro mais importante do taoísmo, que é aquele oráculo chinês e tal. Todos os pontos ali são vários trigramas, vários símbolos que são misturados para gerar informação de combinação de água com trovão. Aí significa isso aqui em determinado momento da sua vida que está vivendo. Todas essas combinações foram ideias que eles foram criando através da observação da natureza e que aquilo ali representa coisas que acontecem na mente humana, na vida humana. E se a gente entende que tudo é uma única coisa, tudo é um único processo que está acontecendo, olha a sua volta e você vai começar a pensar um pouquinho mais sobre como você funciona também. Perfeito. Essa sabedoria da observação da natureza está à disposição de todo mundo, é muito simples. E isso, ainda no Japão, conversando com o Samir também esses dias, ele contou, ele leu num livro, talvez você conheça, eu esqueci o nome, mas fala muito da sabedoria e da observação da natureza e ele contou uma história específica do bambu, que o bambu tem muita sabedoria por detrás do bambu e as analogias com a vida. E eu não conhecia tudo, mas são várias, desde o bambu ser um duro flexível, uma árvore também que não é vaidosa, que ocupa apenas o seu lugar, é uma árvore também muito humilde, porque quando cai a neve nas folhas do bambu ele vai se reclinando até a neve cair no chão e depois volta para o lugar dele. Mas o mais interessante é que o bambu, o broto do bambu, ele sai da terra e fica 5 anos desse tamaninho, pequenininho, só criando raízes, raízes, raízes bem profundas e estáveis. E aí depois de 5 anos, bem pequenininho, ele vai e chega até 20 metros muito rápido. E essa analogia eu achei fenomenal, porque é muito a consequência de um trabalho verdadeiro. Quando você planta a semente, você trabalha a raiz com paciência, em longo prazo, sem essa correria de ter que enriquecer, ter que dar certo, tem que virar chave, tem que ter que, muito mais em vez de ter, ser, em vez de precisar, você simplesmente é. Então o bambu, ele traz muito essa sabedoria que para mim me libertou muito, porque eu já estou nessa... É engraçado que eu estou há quase 5 anos nessa minha jornada aqui como empreendedor agora, e só plantando sementinha, só criando raiz, errando pra caramba, fracassando, dando certo e voltando, e ainda não cheguei nos meus 20 metros, né? E talvez nunca chegue, e nem preciso chegar, que foi um pouco daquele post que eu falei, porque sempre buscando os 20 metros, você esquece da caminhada, você esquece que às vezes você só precisa chegar a 3 metrinhos e já está bom pra caramba, sabe? Não precisa mais disso. Então eu me identifiquei muito com essa história, achei, cara, não só essa, né? Mas se você olhar com atenção a natureza, você ver grandes genes e inventores tinham esse olhar muito perspicaz, né? Um Leonardo da Vinci que se inspirava muito, né? Um cara que, pô, brincou em várias logias, né? Várias ciências diferentes. Então sem dúvida a natureza é a nossa maior fonte de inspiração e sabedoria, né? E esse povo provavelmente de Okinawa, né? Eu nunca fui no Japão, quero muito ir. Mas geralmente o pessoal que mora em ilha é muito mais conectado com a natureza do que o normal. É. Porque está cercado de natureza, está cercado de água, vive em função da natureza, oscilação das marés, o união de fatores que influenciam o dia a dia daquele povo. Então geralmente eles estão mais conectados. E é isso, né? Wikigai é razão de ser, né? É entender que tudo tem uma razão de ser, né? Tanto nós humanos como a natureza, os elementos na sua volta, né? Então entender que todos nós temos uma... Existimos por uma razão. Enfim, pessoas às vezes a gente entra em um processo de crise existencial, né? De se questionar o que eu estou fazendo da minha vida, porque que eu sigo, não sigo pra nada, coisas do tipo. E já tive meus processos assim também. E quando você se lembra da realidade, cara, se eu não fosse pra eu existir, eu não estaria nem aqui, cara. Porque a natureza é perfeita. Deus não joga dados pro universo. Não tem falha, sacou? Não tem falha nesse sistema. Então se eu não fosse pra eu existir, eu não estaria aqui. Tudo tá acontecendo com determinada razão. E aí cabe a nós fazer exercício, observar, e nesse ponto até similar ao Ikigai, né? Similar a sua observação. Observar dentro de si tudo que você gosta, quais são as suas potencialidades, como que você naturalmente, naturalmente, sem esforço, você se destaca. Juntando todas essas competências pra você identificar. Começar... Não é nem identificar, porque ninguém que vem com missão definida. Mas identificar qual é a razão de ser que você quer dar na sua vida. né? Perfeito. Porque a vida, né? Sem querer ficar fazendo muitas frases que eu tinha, mas a vida ela não é um livro pra ser vida, é um livro pra ser escrito. E aí ela cabe a gente, a aventura que a gente quiser dar nesse caminho aqui, nesse processo. Sem dúvida. e essa observação quando vem, não só no plano mental, racional, né? E é uma observação guiada, né? Muito mais pelo coração, pela intuição, pelo amor, pela vulnerabilidade, né? Um olhar verdadeiro pras coisas. Não só um olhar observador, mas um olhar do outro pra você, né? A partir de um lugar de verdade, né? A gente consegue viver esse milagre, essa perfeição que tá aí, essa... A gente consegue viver a perfeição das nossas imperfeições no mundo de maneira muito mais tranquila, né? Sim. Até no Talon do Ocho, né? Que você também tem, tem a carta lá do Bambu, né? Do Bambu e do Carvalho, da comparação. Que o Bambu não olha pro Carvalho e tá pensando que ele deveria ter um tronco mais grosso, se é mais assim, se é mais assado. E o Carvalho também não olha pro Bambu e gostaria de ser mais fino, flexível, coisa do tipo. Todo mundo fazendo o seu papel, todo mundo desempenhando a sua função. E todos têm uma razão de existir, todos têm uma razão de ser. E até nesse processo, voltando ao tema da vulnerabilidade, né? Pra gente poder até utilizar dos nossos pares, seja colegas de trabalho, amigos, esposa, qualquer um que seja, pra ajudar a gente nessa descoberta de nós mesmos, porque na final das contas só estamos separados pra que possamos olhar pra nós mesmos. Só estamos separados pra que possamos servir de espelhos. Então, aproveitar essa oportunidade de estarmos separados e ter outra pessoa pra você perguntar, olha, quais são as características que você nota em mim? E se você está se botar vulnerável porque você não sabe a resposta, o cara pode falar assim, você acha um idiota, você acha um grosso, você acha, sei lá, um moleque, você acha um milhão de coisas. Você não sabe qual vai ser a resposta. Mas pode trazer profundos ensaios. Você não tem resposta clara, mas pode trazer belas pétalas desse florescer que é se abrir. Muito bom. Depois dessa última mini-aula aí, não tem como a gente não concluir. Foi perfeito. Muito bom, meu rei. Trocar a ideia com você é sempre muito energizante. Eu saio renovado, numa vibração gostosa. Foi muita verdade nessa troca. Então, obrigado aí por se expor. Obrigado por trazer a sua vulnerabilidade. Obrigado por compartilhar a sua sabedoria. E conta pra galera um pouquinho mais aí dos seus projetos. Quem também pode te acompanhar, te acompanha por onde. Fala aí um pouquinho. Massa. Obrigado, cara, pelo espaço. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais de perto o que eu tenho feito é pelo Instagram, Carlos Caçaú, ou pelo YouTube, onde é a minha principal fonte de partilha de conhecimento, partilha dos meus estudos, dos meus processos. Eu falo bastante sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre, enfim, compreensão do que somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, dentro do que eu tenho tido acesso de conhecimento. E, recentemente, nem partilhei isso com você, mas, recentemente, tenho sentido alguns chamados, assim, para falar um pouco mais sobre sexualidade, sobre coisas mais, mais da intimidade mesmo. Porque, enfim, né, nós, como homens, muitas vezes não temos lugares juntos para falar sobre isso. E quando falam, ou é de um lugar muito erótico, ou muito sério, e eu acho que tem o meio termo também. É divertido também. E eu tenho pensado um pouquinho em falar um pouco mais sobre isso. Excelente, cara. Muito bom. Ó, obrigado, meu rei. Tamo junto. Gratidão, irmão. Pelo convite. Até a próxima. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Cadu? Demais, né? O Cadu é um ser muito especial. Um amigo, um irmão. E eu espero que você tenha aprendido aí um pouquinho da nossa vulnerabilidade, né? A gente ter exposto aqui o que realmente conecta com o nosso coração, o que a gente realmente acredita, sem saber muito bem como que você vai reagir, sem poder controlar o que vai gerar em você aí. Então, foi uma bela prática, uma bela demonstração de vulnerabilidade. Espero que tenha conectado contigo. E se você quiser acompanhar outras histórias como educador, de pessoas que vêm hackeando esse grande sistema, né? Que vêm encontrando caminhos mais verdadeiros para se viver alinhado com os valores, alinhado com aquilo que é mais importante, dá uma olhada aí nos outros episódios do Lifehacker Talks, porque tem muita gente incrível, com histórias inspiradoras, que compartilham também várias dicas bem práticas para que você possa implementar na sua vida e que você consiga se botar em movimento para viver muito mais alinhado com o que é importante para você. Se você quiser ajuda nessa jornada aí, conta comigo, né? Para desenhar um estilo de vida mais livre, pés descalços, dá uma olhada aí na descrição porque tem vários formatos que podem te ajudar, beleza? Tamo junto e até a próxima!